Bem-vindo ao nosso canal! Bem-vindo à nossa aventura! Fala galera, bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso canal, Expedição Família Nômade, e agora com toda a propriedade desse nome. Expedição Família Nômade, porque saímos de Goiânia, começamos nossa trajetória, nossa missão, nesse um ano de aventuras. E aí ontem nós rodamos o dia todo, acabamos não filmando nada, e hoje nós estamos aqui no nosso primeiro acampamento da Expedição, aqui em Brota, São Paulo. Campo em Jacaré. Campo em Jacaré, que fez um agrado pra gente, deu meia diária pra gente. Então aqui custa R$60,00 diária por pessoa, por dia, né? Claro, diária. E ele fez pra gente, que são dois dias, daria R$240,00 e fez por R$120,00. Então, vou mostrar pra vocês hoje como é que vai ser o nosso camping aqui. Mas antes nós vamos dar um rolezinho na cachoeira ali, que é pertinho, a gente vai conferir lá. Uhul! Como é que tá nossa casa? Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, bebezinho. Minha maçãzinha aqui. Hum, hum. Pô, a gente tem uma energia tranquila hoje. Fabroso. Hoje, filho. Ah. O barulho da cachoeira. É mesmo. Aqui, ó. É. O B já identificou o barulho da cachoeira. Então a gente teve uma noite muito legal de sono, nossa primeira experiência. Primeira experiência não, a gente fez um teste antes, mas a nossa primeira noite oficial dormindo na barraca. Acordando, demos organizado, porque até, deixa eu organizar tudo, né, os cantinhos, ali tem que ser tudo muito sincronizado as coisas. E aí o pessoal do Campo de Jacaré falou, ó, pode só descer a rua rapidinho e já tem ali umas corredeiras no seu rio. E, cara, a gente deu o quê? Mudou 200 metros, bem pertinho do Campo de Jacaré. Já sentimos aqui o barulho das corredeiras, estamos chegando perto do rio. Então é um caminho bem legal, bem agradável. Parece que é massa. Lembrando que Brotas, a gente vai ficar aqui, só dois dias aqui, mas a gente volta em outra época, mais à frente, lá para maio, junho, para poder curtir um pouco essa parte do Boia Cross, da parte de rios de esportes e aventura. Que legal! Bom, alguns passos depois e olha o lugar, olha a vibe do local, cara, pira. Dá um close aí. Muito da hora, primeiro dia de expedição, cara, e essa maravilha de paisagem. Curtindo, amor? Que da hora! Cara, demais, viu, cara? Que energia da hora. E o detalhe, não paga nada para estar aqui nessa par das corredeiras, viu? Encantadíssimo! Bom, a gente fez então o passeio, a partir do campo em Jacaré, até lá naquelas corredeiras, mas como é muito forte, cara, eu acho que geralmente aqui em Brotas tem até aquelas competições de canoagem, de caiaque, né? É bem forte mesmo, estão lá, né? Indicado para nadar. Até entrei um pouquinho na beiradinha, mas aí o B, cara, deu vontade de fazer cocô. Isso mesmo, fazer cocô. Ele está tendo um pouco de dificuldade de fazer cocô nos lugares que a gente está, assim, né? Porque vaso diferente da casa dele, né? Acho que isso é para muita gente, menino de 4 anos como ele. E aí a gente voltou, subiu, fizemos uma caminhada bem legal lá na beira do rio, na mata. E aí a gente veio para cá, agora voltou para o camping, olha a estrutura desse camping, que bacana. Cara, tem uma piscininha legal, a gente está curtindo aqui, nadando, para depois subir lá para o carro e fazer nosso almocinho. Está sendo muito bom esse início de expedição. Nossa, cara, está sendo uma experiência libertadora, assim. Minimalista, simples, barata. Até agradecer o camping jacaré, já falei anteriormente, mas deu para a gente uma cortesia de metade da diária. Já ficou bom demais. Bora assistir. E aí, amor, como é que está o primeiro dia de expedição de vida nômade? Está muito aprendizado, né? Muito legal, né, Vila? Muito legal, não sabe? Sim, muito, 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 muito. E o cocô? Fez cocô? Fez cocô? Está bom, a gente está aprendendo direitinho, pegando as manhas, né? Porque tem muita coisa ainda que a gente não sabe onde põe, do jeito que põe. As roupas também, a gente está pegando a manha, mas está muito gostoso. Até agora, nota 10. Libertador. É nóis, família nômade, por esse mundão. Bom, está sendo o nosso primeiro dia efetivamente de vida nômade. A gente, ontem, ontem foi só um dia de viagem, né? Então a gente pegou uma viagem de quase 800 quilômetros de Goiânia para Brota, São Paulo. E estamos no caminho, né? Em direção ao sul, porque o plano é ir para o sul e depois começar a subir. Em direção ao sul, sudeste, centro-oeste, norte-nordeste. Então hoje tem sido um dia assim, hoje é o dia da desaceleração, né? A gente está começando a desacelerar, saindo daquela rotina de hora para tudo, saindo daquela rotina de trânsito. Então a gente está vivendo um dia mais sussa. Acorda com tranquilidade, toma café com tranquilidade, aí curte uma cachoeirinha ali, curte uma piscininha aqui, mais tarde a gente produz os conteúdos. Essa é a grande lógica, né? Então olha como é que está o nosso camping aqui. Nossa vida agora tem sido isso. Está aqui no camping Jacaré, em Brotas. Olha que bacana que está. Nosso carro está aqui. Nossa barraca Blue Camping, que é a nossa casa. E aqui na parte traseira da caminhonete está, né? Nossa vidinha aqui. Nossas vasilhas. Cozinha móvel. Nosso fogãozinho com botijão ali. Redário. E aqui está, ó. Nosso transporte alternativo. Eu resolvi trazer a bicicleta porque como o nosso carro fica parado já com a casa em cima, é um pouco complicado a logística de desmontar. Então se precisar de um supermercado, né? Comprar uma verdura, um suco, uma água, aí eu já vou de bicicleta ali. Tem que ir no banco, vou de bicicleta, em vez de ter que desmontar o carro e ir de carro. É mais barato, é mais sustentável e é mais divertido. É não? Bom, rolou então caminhada na cachoeira, rolou piscina, rolou uma noitezinha top aqui. Fizemos almocinho e estamos aprendendo a conviver com as organizações aqui, a logística, né? Tira a panela, coloca a panela. Aos poucos isso vai tudo se encaixando, né? A gente vai finalizando o nosso dia de hoje. Foi um dia bom. Ainda continua. Vai ter jantinha. E a gente vai pegando amanhã nos próximos momentos, né? Só então, agradecendo a alguns parceiros do nosso projeto que estão nos apoiando. Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio do Colégio Arena, na figura dos meus amigos, o argentino, o Wendel e o Henrique. Também agradecer a Forças, lá do amigo Vinícius, que nos cedeu alguns equipamentos de camping. A UMA, Bioprodutos, com a Isis. E é isso. Pessoas que têm nos apoiado, que têm dado a força no nosso projeto. Vai ter muito vídeo ainda bacana aqui no YouTube e também no Instagram. E vamos conhecer esse mundo aí do ecoturismo, do turismo de natureza, dos campings, cachoeiras, praias e tudo que é bonito nesse Brasil. Beleza? Valeu, grande abraço. Beijo. Beijo. Beijo.